Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo ótimo e é por isso que eu resolvi trazer uma receita muito especial para vocês hoje. Já imaginou fazer um panetone fofinho e com uma massa deliciosa e o melhor, que não precisa sovar? Pois é, hoje eu vou te ensinar um panetone de liquidificador. Essa massa é perfeita porque ela é sem sovar e nós vamos fazer parte dela no liquidificador. Ela é muito simples, prática e rápida e eu te garanto que você vai ganhar muito tempo aí na produção dos seus panetones. E o melhor de tudo, essa receita é muito barata. Essa massa de panetone é super prática e ela fica bem fofinha e ela tem alguns ingredientes aí surpresa que vão fazer toda a diferença no seu panetone e vão garantir a maciez e a durabilidade. E nesse vídeo eu não vou te ensinar apenas a fazer o panetone, eu vou te ensinar também a rechear, a finalizar, ou seja, esse vídeo é completasso. Tá curioso pra aprender essa receita? Então já sabe, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo dessa série de Natal que eu preparei com muito carinho pra você. E agora, bora pra nossa receita? Aqui no liquidificador eu vou começar adicionando os ovos, o açúcar, o fermento seco, o sal, a margarina, O creme de leite, a essência de panetone, e lembrando, essa essência de panetone eu já fiz aqui no canal, então eu vou deixar um card aqui em cima e na descrição do vídeo. Agora eu venho com o mel, o emulsificante, e por último o corante amarelo gema. E vamos misturar todos os ingredientes muito bem por cerca de 12 minutos. E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Aqui na tigela eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, e eu vou estar adicionando toda a nossa mistura líquida. E agora eu vou misturar bem com a ajuda de uma colher de pau ou de uma espátula, se você preferir. Essa massa ela fica bem pregajosa, mas não se preocupe, ela é assim mesmo. Nós vamos misturar todos os ingredientes muito bem até ficar bem fofinho e flexível. E você vai perceber que a consistência da massa vai mudar. Esse aqui é o ponto da nossa massa. Agora nós vamos cobrir com plástico filme e vamos deixar a massa descansar até dobrar de volume. E olha que lindeza, meu Brasil! Essa massa parece um sonho! E agora nós vamos dividir... E nessa aqui eu vou estar adicionando as uvas passas, juntamente com as frutas cristalizadas. E eu vou estar misturando muito bem até que todas as frutas estejam bem espalhadas por toda a massa. E nessa outra aqui eu vou estar acrescentando o chocolate forneado. E eu também vou mexer bem para que o chocolate se espalhe por toda a massa. Agora eu vou colocar a massa nas forminhas com a ajuda de uma colher. E sempre eu vou dando uma arrumadinha aqui para que os nossos ponetones fiquem bem bonitos. Eu vou terminar todos aqui e já volto com vocês. Panetones prontos! Agora eu vou cobrir com plástico e vou levá-los para crescer, até chegar um dedo antes da borda. Olha, meu povo, que coisa mais linda esses ponetones! Você viu aqui que nem todos cresceram de uma maneira igual. Então esses aqui que não cresceram, eu vou levar eles para crescer mais um pouco. E nesses outros que já estão no tamanho ideal, eu vou pincelar com leite e vou levar para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 25 minutos. Ou você pode fazer o teste do palito. Se ele sair limpo, seus ponetones já estão prontos. Se ele sair limpo, seus ponetones já estão prontos. Gente, olha como ficam lindos os nossos ponetones. Eles ficam realmente incríveis. Agora você deve estar se perguntando, por que raios que a Daniela usou creme de leite e não água ou leite? Aí eu te digo, a função do creme de leite nessa receita é dar maciez no seu ponetone. Juntamente com o emulsificante que vai servir para deixar o seu ponetone ainda mais fofinho. E como vocês viram, essa é uma massa que leva bastante líquido. E é exatamente por isso que nós conseguimos chegar num resultado assim, eu diria, impressionante. E é por isso que não precisamos ter o trabalho de sovar a massa. Daniele, eu não tenho creme de leite. Tudo bem. Pode substituir pelo leite que vai dar certo do mesmo jeito. Ah, mas eu também não tenho emulsificante. Pode também fazer sem o emulsificante. Esses ingredientes, eles não são obrigatórios. Mas é como eu falei, eles vão te ajudar na maciez e na durabilidade do seu ponetone. E agora já aproveita que você está aprendendo muito com esse vídeo para me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que eu vou trazer para vocês. É importante você deixar os seus ponetones esfriarem bem, em cima de uma grade de preferência. Esse processo de resfriamento, ele também faz parte do processo do seu ponetone. E depois você pode embalar, rechear e cortar. Esse tipo de ponetone contém muito líquido, como eu já falei anteriormente. E o seu interior fica extremamente molhadinho. E é exatamente por isso que ele super serve para você rechear. Então agora nós vamos partir para essa etapa, rechear os nossos ponetones. E eu vou estar utilizando o recheio incrível e muito econômico, que eu já fiz aqui no canal. O link vai estar no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Então é só você clicar e correr para assistir depois desse vídeo aqui, é claro. Agora nós vamos iniciar a nossa decoração pelo mini chocotone de óleo. Aqui eu vou cortar o topo. E eu vou estar cortando e retirando o miolo também, com a ajuda de uma colher. Cuidado para você não deixar a bordinha dele muito fina, porque senão o seu recheio vai vazar. Aqui eu vou estar utilizando o recheio óleo que eu fiz no vídeo anterior. E lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui ele está um pouco mais escuro, porque eu acabei misturando mais biscoito. Agora eu vou estar adicionando o creme aqui na cavidade do chocotone, até chegar à borda. E para finalizar, eu vou passar mais um pouquinho aqui na parte de cima, que é para poder colar a tampinha do chocotone que eu retirei. E aqui na parte de cima eu vou estar colocando o nosso creme. E vou descendo aqui com a ajuda da colher. E aí depois essa cobertura aqui também, ela vai adquirir mais consistência. Agora para decoração eu vou estar utilizando uma cereja, quatro mini biscoitos óleo. E para finalizar, eu vou estar adicionando aqui alguns pedacinhos de biscoitos óleo que eu triturei. E olha gente como ele fica tão lindo! Agora nós vamos trufar o nosso mini panetone de rafaelo. Eu vou estar retirando aqui o topo do panetone. E sempre tendo cuidado para não chegar até o final. E com a ajuda de uma colher eu vou estar retirando aqui o miolo. Agora eu vou adicionar o nosso recheio de rafaelo, que eu também fiz no vídeo anterior. E sempre lembrando de passar um pouquinho aqui na borda, que é para poder colar o topo. E aí você encontra a parte bem certinha para o seu panetone ficar igual. E agora eu vou despejar o restante do recheio, para nós fazermos aqui a nossa cobertura. E para finalizar, eu vou estar adicionando três docinhos de leite ninho. E também vou estar utilizando lâminas de amêndoa. E por fim, o coco ralado. E aqui está pronto o nosso mini panetone de rafaelo. Esse aqui é o nosso mini chocotone. E nesse aqui eu também vou estar fazendo apenas a cobertura. Com a ajuda de uma colher eu vou espalhar a nossa cobertura de chocolate. E vou fazer esses caidinhos aqui de lado. Eu vou decorar com um ferreiro rochê, nozes, amêndoas e um kitkat para finalizar. E pessoal, aqui é só uma ideia de finalização. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Olha gente, que maravilha esse recheio de morango. E aqui eu vou fazer apenas a decoração na parte de cima do panetone. Eu vou colocar o creme aqui no topo e espalhar com a ajuda de uma colher. Eu vou decorar com dois docinhos de leite ninho, a metade de um morango e vou finalizar com a nutella que eu coloquei aqui no saco de confeitar. E vou fazer o movimento de vai e vem e finalizar o nosso panetone. E olha gente, como fica fofo esse panetone de morango. Olha minha gente, que belezura que ficaram. Esses panetones são uma proposta perfeita para quem quer otimizar o seu tempo na cozinha e ganhar na produção. Ele é simples e muito fácil de fazer. Faz aí e depois me conta o resultado. Coloque em prática hoje mesmo, porque provavelmente você já deve ter todos os ingredientes aí na sua casa. Porque são ingredientes super simples. A textura deles fica realmente muito incrível e por isso eles não vão ressecar com facilidade. Eu realmente amei o resultado desses panetones. E eu recomendo muito você adicionar no seu faça e venda e começar hoje mesmo. Sobre o armazenamento e a validade, você deve esperar o seu panetone esfriar completamente. E você pode estar embalando ele num saquinho plástico. Ele dura em média 15 dias bem conservado. Se você for rechear, você deve rechear um dia antes de você entregar para o seu cliente. E nesse caso, a validade vai ser a validade do recheio que você vai utilizar. Esses panetones ficam macios, molhados e bem fofinhos. É bom demais para ser um panetone de liquidificador. Bom, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, já sabe, compartilha com seus amigos e com seus grupos. Isso vai ajudar demais no crescimento do canal. E não se esquece de ver esses dois vídeos que estão aparecendo aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. E ficar por dentro de tudo... Ai, eu errei essa parte! Eu errei! Vou gravar de novo. Yeah, yeah, yeah! Foi, 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 foi. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto